Legendas por TIAGO ANDERSON E aí A primeira partida então Ciborguei Ciborgada Não, eu não estou a jogar tudo Depois tem que ver que tal Simples acelerando sua morte O turismo bobo não é um plano Começou É, depois tem que ver qual falta que fazê Eu não estou a jogar É, depois tem que ver qual falta Tô tomando um fio do outro aí, já. Se tiver uma Tartor, eu... Muita coisa, eu sou o RQC, né? Oh, o Tênis aqui. Ai, de palco de soleiro. Ai! Toma! Ah, agora sei a... A ótima carne de crocodilo das três. Eu vou parar lá atrás, olha. Eita, me pegou assim, não é? Um modo animal? Um modo animal? Um modo animal? É diferente de jogar o... Deep Borg? Será? Mas... Ele vai manchar com ele também? Eita... Invenção Black Sard Opa, ali. Terminou, hehe. O Cyborg venceu. Vamos ver quem... Quem é o próximo da... O próximo da lista que eu vencei. Ok, vamos lá, passando. Ah, mulher eu paro. Tenho que acertar dois ataques de Kikada. Venceu a partida. Kikada, Kikada. Hum... Será que é o X? Já estou... Trai-X? Agora que sair... O que vocês estão contados? A caçadora virou a caça. A caçadora virou um cadáver. Começou. Umotheque para os raros e encar perto. Hum... Tá jogando. Será que é isso? Sim... Opa, estamos aqui com uma barriguinha aqui para guiar o barrigo Ah, estamos no lado errado aqui Toma Não sei o que aconteceu, mas... Minha as costas Bem que eu gostaria que o próximo fosse o crossover do Mortal Kombat com o pessoal do ADC Isso é muito da hora Vamos jogar com o Superman e fazer um batalho de time dos braços ali Vai passar por mim para a Verdiana Apenas um abraço, isso vai doer Foi sua ultima chance Começou O que é que é que é agressivo assim, rapaz Calma ai... Pô, acho que é para você segurar o disco Não dá para brincar de arrumar este disco também Eita... 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 Coma ai... Cô! P substances... Comperib lengordu... Eita... O traffic... Eu acho que é a economia Espero que ele tenha usado uma proteção de ouvir, hein? Seria uma maneira quando ela fizesse isso e sobrevesse, o meu personagem se passe... Tonto, né? Eu tenho a sensação de que a gente gasta um pouco de coisa. Olha a hora! Ciborgue venceu! Venha, venha no cenário! Nível 13! Falta bastante. Agora o BNH está no nível 13 também. Será que vai ter uma... Mas nem teve transição de cenário, né? Não, só um ali para o lado oposto do cenário. Te peguei, Braylor. Você será um bem precioso, Ciborgue. Eu que vou arregaçar, seu pessoal. Começou! Hã? Referência do S.O.V.A.S? Ai, acho que... Para com isso, seu pessoal! Ah não! Ali eu vou te choque! Ah, vou perder! Vou perder! Me larga! Ok! Toma isso também! Ah, vai perder! Quero pegar esse negócio! Descerá para pegar? Toma, sua cara! Tô ali! Ah, não! É uma caa... Choque! O que é melhor? e aí e aí e aí e aí e aí Afinal de isáculo foi um super especial As vezes o pessoal fica ficando por aqui, se vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado E vocês que estão seguindo o canal e divulgando o canal Fica ai com a história do Suborgue O Brainiac achou que sabia tudo de mim, que a humanidade tinha me deixado fraco Mas lutar pela humanidade me deu força para encarar aquele maldito Coluano Antes dele cair, peguei algumas coisas O intelecto nível 12 e o núcleo de dados da nave dele Eu achava que a internet era gigante, mas agora eu tenho o universo inteiro na palma da minha mão Primeiro eu devolvo todas as cidades da terra que Brainiac roubou, a começar pela minha cidade natal, Detroit E ai eu continuo O Superman quer proteger o mundo, mas eu posso restaurar dezenas de milhares Qualquer um na coleção de Brainiac Vai ser uma longa viagem Vai ser uma longa viagem Mas o outro benefício do intelecto nível 12 É poder rever alguns velhos amigos Titãs realitos É isso ai Titãs realitos Titãs realitos Manero Tô Tô Bitch Tô Trans